Estamos de volta com o programa Gente do Campo e agora é aquele momento que a gente convida você a participar da nossa edição. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, manda para a gente através desse número que está aparecendo aqui na telinha. Você, claro, pode participar. Manda foto, manda vídeo, que, claro, a gente vai mostrar aqui no nosso programa. O sistema de monitoramento da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne, registrou bons volumes de chuva no início deste mês de fevereiro. A gente aproveitou para conversar com o professor José Espínola, lá da UFESA, que ele traz boas expectativas para os próximos meses. De acordo com o sistema de monitoramento da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, o mês de janeiro de 2023 terminou com chuvas abaixo da média esperada. O volume foi de 2,3% menor que janeiro de 2022. Nós estamos em pleno período chuvoso já, né? Estamos no meio de fevereiro. Teoricamente, nossas chuvas aqui são nesses quatro meses, fevereiro, março, abril e maio, tendo março e abril como meses mais chuvosos. As previsões meteorológicas do final do ano passado para o início desse ano, para os três primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, apontavam para chuvas acima da média, em torno e acima da média na maioria das localidades. E é mais ou menos o que aconteceu, né? Nós tivemos dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, choveu na média ou acima da média em 108. E em 59 choveu abaixo da média. Tivemos a região do Alto Oeste como a região mais chovida. Já vem em uma sequência de anos boa que Oeste e Alto Oeste é a região mais chovida do estado, nesses três primeiros meses. E esse ano aconteceu a mesma coisa. As chuvas para este ano ficarão dentro da normalidade, ficando abaixo no comparativo com o ano de 2022, onde praticamente todos os meses ocorreram registros de chuva. Para o próximo trimestre, fevereiro, março e abril deste ano, a previsão é de chuva com volumes de normal acima da média. Agora, para fevereiro, a gente começa a contar com a ITCZ, a zona de convergência intertropical, que é o principal sistema formador de chuva da nossa região. 99% das chuvas são formadas pela zona de convergência intertropical, que é o encontro dos ventos alisos de sudeste e de nordeste, que acontece em torno da linha do Equador. E essa zona de convergência forma muitas nuvens, que os ventos de nordeste sopram e trazem aqui para cima da nossa região, provocando chuva. Essa zona de convergência está atuando muito nos últimos dias sobre o Maranhão e Piauí. E o sertanejo aqui da nossa região, ele tem uma previsão que é própria deles. Quando o Maranhão e Piauí estão chovendo muito em dezembro e janeiro, é sinal que em fevereiro e março a gente vai ter bastante chuva aqui. Esses ventos tragam boas chuvas, porque o homem do campo, nesse período, se prepara para plantar e daqui a pouco a sua colheita. E também existe a preocupação do reabastecimento dos nossos reservatórios. Isso. O agricultor da nossa região, ele já tem uma experiência, por exemplo, aquelas chuvas de dezembro, de janeiro, eles nunca plantam, né? E eles têm até um ditado, quem planta em janeiro pede em fevereiro, eles dizem, né? Porque eles sabem que as chuvas de dezembro e de janeiro são chuvas inconstantes, elas não têm uma continuidade. Enquanto que as chuvas da metade de fevereiro para frente, elas têm uma continuidade. Dificilmente você vai ter dez dias sem chuva, né? O nosso solo aqui na nossa região é muito raso, ele armazena pouca água, dez, quinze dias sem chuva já causa problema. Por isso que os nossos agricultores têm tanto problema com a cultura do milho, por exemplo. O milho, na sua fase de floração e formação da espiga, ele é altamente exigente em água. Se tiver dez dias sem chuva, você praticamente perde o seu plantio, né? Dez, quinze dias sem chuva depende da profundidade do solo, né? Mas aqui na Chapada do Apodi, nossos solos são muito rasos, armazenam pouca água, não aguenta ficar muitos dias sem chuva. Mas eles estão se preparando, estão preparando suas terras, gradeando, arando, gradeando. E tentando e esperando pelas cimentos do governo que deverá distribuir, eu acho, nos próximos dias. Aí sim, eles sabem que a hora de plantar é agora a partir do final de fevereiro para frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.